E olha, uma mulher procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC aqui de Três Lagoas, ontem pra registrar um boletim de ocorrência por estelionato. Esses estelionatos tão acontecendo aqui em Três Lagoas. Gente, ó, eu vou ser sincero, eu não aguento mais falar sobre golpes que tão acontecendo aqui em Três Lagoas. É muito golpe que vem acontecendo aqui e a gente tá dando dicas pra que você não caia nesses golpes, pra que você não seja vítima, mas por mais que a gente fale, por mais que a gente, né, passe aqui as informações, as pessoas ainda continuam caindo nesse tipo de golpe. Olha só, de acordo com o boletim, a vítima recebeu um WhatsApp, recebeu um WhatsApp pra pessoa que tava se passando ali por sua filha e tava pedindo pra que ela fizesse o depósito de um pix ali, totalizando o valor de R$ 1.500. Aí você pergunta, né, R$ 1.500 nessa crise que nós estamos passando, tudo subindo, tudo alto, você perder R$ 1.500 hoje é dinheiro, né? Vai fazer falta. A vítima, pensando se tratar da sua filha, foi lá e realizou a transferência. Porém, logo após a transação bancária, aí que tá o negócio, né? A gente fala assim, quando você recebeu um pix, certifique-se que realmente é aquela pessoa que está pedindo o pix pra você. Porque os estelionatários, eles roubam as fotos das pessoas do WhatsApp. Eu não sei como eles conseguem, eles roubam. E aí eles pegam outro número e mandam mensagem, olha, eu tô com um novo número aqui, fulano. É o número do meu... Anota aí esse meu novo número, né? Que agora o meu celular deu problema lá, eu tô com esse número aqui. Então, eu tô precisando de um dinheirinho aqui, né? Você não deposita pra mim, o que você tem que fazer? Se a pessoa foi muito evasiva, liga. Fala assim, tá bom, então eu vou te ligar e a gente conversa. É aí que você pega o golpista no ato. Ou então fala assim, eu vou fazer uma chamada de vídeo. Calma aí que eu vou fazer uma chamada de vídeo. E aí a gente conversa por vídeo, é melhor, né? Se for o estelionatário, se for o golpista, o que ele vai fazer? Ele não vai ligar, ele vai dar uma desculpa, falar, não, não consigo e tal. Você entendeu? É assim que você pega o cara. É assim que você pega o bandido. Não vamos cair nesses golpes, não, gente. Vamos ter discernimento, um pouquinho mais de conhecimento. A gente tá falando todos os dias. Se nós não estivéssemos orientando aqui na TVC, né? Durante a nossa programação, nós trazemos vários golpes, sabe? Então, vamos ter noção. Porque eu vou falar pra você, viu? Todos os dias, mas essa semana a gente trouxe informação de todos os dias. Golpes todos os dias acontecendo aqui em Três Lagoas. Muitas vezes também por conta da ganância das pessoas. Não foi nesse caso. Não foi nesse caso.